a cantora simone mendes prefere andar de bicicleta ou motocicleta não sei do que eu acho que é uma bicicleta motorizada né ela ela prefere isso do que uma lamborghini bora ver esse vídeo já se inscreve aí deixa seu like você deixa para cantora uma lamborghini ela quer o que andar de moto como é que anda eu vou lá vou saber não vai dar certo você sabe né dá uma pedalada só para andar na bicicleta só para dar um ritmo daí você acelera agora olha o outro e não acelera sem pedalar a gente não vai dar certo isso agora ligou vai ele a ferrou e fui good night people e a gente olha aqui é muito né